Fala pessoal, hoje estamos aqui na Marispan e eu vim contar um pouco da marca para vocês. Com DNA agro e mais de 50 anos, a Marispan faz parte do dia a dia do produtor rural, sendo especialista em carregadores frontais e a mais inovadora em distribuidores de sólidos. E tem o foco na qualidade superior dos seus produtos e a excelência no suporte aos seus clientes. E ela se preocupa com o desenvolvimento dos seus mais de 220 colaboradores. Ao longo da história, a marca fez grandes investimentos para atender as demandas do campo. E desde 2013, contamos com uma fábrica ampla, moderna e repleta de tecnologia de ponta. O nosso objetivo é sermos reconhecidos nacionalmente por oferecer as melhores soluções que multipliquem os resultados dos produtores rurais com produtos de classe mundial. No Machine of the Year 2024, vote na Marispan!